É o D na bateria, o 11 no baixo, Lázaro na guitarra e nem no vocal, cama de jornal! E no chão encalado, morto encalado, pisado encalado, e no chão encalado, morto encalado, ataca na inércia, ataca na inércia! Preciso falar, as vezes até gritar, mas nunca vou ficar, ataca na inércia, eu sempre vou agir, mas não pra me beber, e sim pra não ficar, ataca na inércia! Pisado encalado, e no chão encalado, morto encalado, ataca na inércia! Pisado encalado, e no chão encalado, morto encalado, ataca na inércia! 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 Aê! Aê ó! Aê galera ó! A polícia na moral, pode deixar a galera na paz aqui, que não tem problema não! Vou tocar uma música agora, a revolta dos miseráveis! Falou? Vamos lá! Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro Baim, e no chão encalado! Bom, dois, três. Boa! Você pensa que é lembre, mas não tem mais liberdade Que ia dar tranquilamente, pelas ruas da cidade Agora eu me cansei, pode crer, emprestou de dinheiro Vou te sequestrar, de madeira e de cativeiro Hoje eu sou marginal, pode se crer, pois não tive a oportunidade Não acabo de jornal, fazer uma revolta do miserável Me revolta, uma criança passando fome Me revolta, não sabe se vem seu nome Me revolta, ela só quer oportunidade Me revolta, eu vivi com a dignidade Não acabo de jornal, é Nasceu a revolta do miserável É, aí galera, ó Eu vou falar uma coisa aqui que eu quero que todo mundo tenha ligado, entendeu? Tem dois caras com abadá aí, mas deixa os caras curtir o rock'n'roll Vai ver os caras que querem curtir o rock'n'roll, falou? Pra toda essa galera que tá fazendo confusão Eu vou cantar uma música chamada Meu Ex-Amigo, falou? Eu vou cantar uma música chamada Se você quiser, clima no flore, nos dias do seu velório Clima no flore, se você quiser, eu posso te ajudar Abriu a sua cova, já nem vai te encerrar Se você quiser, com Deus posso falar Pra te mandar pro inferno, olha é seu lugar Você sabe que eu não faço inimigos Dedico essa canção pra você, meu ex-amigo 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 Pá pro inferno Morreu Se você quiser, lhe mando flores, caralho Pode crer Ó, as músicas que a gente tocou aqui até agora Até uma das músicas são da cama de jornal, falou Vamos tocar agora um cover pra satisfazer aquela galera Que só fica viajando de ideia dos outros Mas vamos fazer um cover, falou Um cover de uma banda chamada cólera Alguém curte cólera aí, véi? Quanto vale a liberdade Pra vocês ela tem um preço Quanto vale a confiança, nada, quero entrar Não acredito no seu dinheiro Onde está o seu caráter? Deve estar perdido em algum tempo Olha, você não quer filho, depois quer folher Se refugia como um animal Dia após dia Eu procuro e entregui E se esse me entende Não há razão Já não pode mais pensar Pode para tudo começar Agora eu sei que não apreciou Mas me sinto acorrentado Dia após dia E não há razão Tô há razão Quanto vale a liberdade Quanto vale a liberdade Se não me fazer eu vou me prender Se não me fazer eu vou me prender Não, não Pode crer Que eu tenho Correria Eu quero ver Assassinato Corpo A noite do Rodinha É a galera que tá cantando Já virou Rodina Cribe no colarinho É Na palência dos vacos Tenta lhe convencer Que todo é normal O seu silêncio Pode ser fatal É Tenta lhe convencer Que todo é normal O seu silêncio Pode ser fatal Aumenta a guitarra aí Aumenta a guitarra aí Tenta lhe convencer Que todo é normal O seu silêncio Pode ser fatal Pode ser fatal Tenta lhe convencer Que todo é normal É O seu silêncio É O seu silêncio Pode ser fatal Ae A galera tá reclamando Não tá escutando nada aqui doido Pode botar no talo Ae Ae Paquem Leva-se Venha lutar Na condição De acomodado Alienado Querem lhe deixar Vem Vem Vai Parado Leva-se Elogio Seja Nacional E Foi que Velho aí Na moral A guitarra Pode aumentar aí A guitarra um pouquinho Já foi todo Já foi todo Então bota mais um pouquinho Bota dez centavos aí Que depois eu pago Tocar uma música agora De uma banda daqui De conquista Chamada Grito Park Meu brother meu Alfredal vai fazer uns beck aqui com a gente Não é aquele beck hein É outro beck Um beck vocal Ó Eu fui do tempo que Eu fui do tempo que eu Pegava a fila Tá ligado? Pra ir pra merenda Escravo da merenda Música Dia7 Alô Agora o do requeiro chegou Desc созta Parar Parar Colô O Tem que ir fechar aquela pele mês Música ível Stras Pagar O Biscoito Música O Cor Tem que ir fechar aquela balancingade Mal É Am kom Pão, biscoito, ô migal é Pão, biscoito, ô migal é Pão, biscoito, ô migal é Pão, biscoito, ô migal, meu irmão Pão, biscoito, ô migal é Alfredão da Grito Punk, pode crer O ano que vem você toca no lugar da gente Que eu não toco mais nessa porra não, irmão Essa é a despedida Eu to ligado que aqui ta cheio de playboy, né velho Você quer um playboy, cuidando bom a língua Você só fala merda, só fala energia Blá, 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 blá Pare de falar já Tô com dor de cabeça e vontade de vomitar Nem boi acha que a rada com seu carro e seu som Nem boi, blá, 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 blá Vai tomar no cão Nem boi acha que a rada com seu carro e seu som Nem boi, blá, blá, blá Vai tomar no cão Nem boi, blá, blá, blá Vai tomar no cão Nem boi, blá, blá, blá Nem boi, blá, blá Vai tomar no cão, caralho Vai tomar no cão, cavalo de fila da puta Paga 160 reais 200 pontos Vai correr atrás de uma carreta cheia de caixa de som Oh, cavalo de fila da puta Mandar um alô aqui pro meu brother Simpsons Tá com uma banda nova aí, punk rock The Simpsons Ae galera Tocar uma música agora que vai ser o título do nosso próximo CD Comendo lixo Todo mundo comendo lixo lá, ó Tô comendo lixo pra dançar por você Trivante com a ouro, vou por uma lata de patei Cardifonia é bastante pra quem Bebendo lixão, não dá nem pro meu cachorro Pode dar infecção Rescita no lugar, não sei que não caber Quem é que o lixo faz isso pra você Rescita no lugar, não sei que não caber Quem é que o lixo faz isso pra você Quem é que come o lixo, é bom Tô comendo lixo pra dançar por você Tô comendo lixo pra dançar por você Rescita no lugar, não sei que não caber Trivante com a ouro, vou por uma lata de patei Cardifonia é basquete pra quem Bebendo lixão, não dá nem pro meu cachorro Pode dar infecção Rescita no lugar, não sei que não caber Quem é que o lixo faz isso pra você Rescita no lugar, não sei que não caber Quem é que come o lixo faz isso pra você Quem é que come o lixo, somos nós? Aê, vamos tocar agora É o que que a gente vai tocar agora? Aê, vamos tocar uma música agora Chamada Como é que é o nome? É quando o cara tá fodido com o nome no SPC Como é que é o nome? Hein? Inadimplente O meu sonho É poder comprar Uma casa nova E um celular Só eu que agora Vou realizar Eu vou comprar piado Vou me transformar No Inadimplente Inadimplente Quero ver, caralho Inadimplente Se eu compro e não pago Vou me transformar No Inadimplente 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 Se eu compro e não pago Vou me transformar No Inadimplente Todo mundo Inadimplente 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 Que vergonha, hein? Olho seco pra vocês Não, eu não sei Sei o que é É E o que não é É, porque o mundo Pode guerra Gerando A violência Que vergonha Que vergonha Que vergonha Que vergonha É, ei Não, não, não Não, não Eu não sei Sei o que é É, o que não é É, porque o mundo De guerra, gerando a violência Que vergonha, que vergonha, que vergonha Que vergonha, que vergonha Não sei o que é, o que não é, que o mundo da de guerra Gerar da violência, vergonha, 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 vergonha Não sei o que é, o que não é, que o mundo da de guerra Gerar da violência, vergonha, 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 vergonha Uma música nova aí, hein? Pra aquela galera que gosta de ficar gastando dinheiro cheirando cocaína A droga acabou! Aê, coxa! Você não tem vergonha Da sua hipocrisinha E nasciando a violência Com cocaína todo dia E com a sua vida A droga acabou! Pra conseguir dinheiro, matou sua mãe e seu avô! Você não tem vergonha Da sua hipocrisinha E nasciando a violência Com cocaína todo dia E com a sua vida A droga acabou Pra conseguir dinheiro, matou sua mãe e seu avô! Aê, essa é uma música nova que vai estar no nosso novo CD, falou? Agora vamos tocar uma parada aqui que é uma música É um poema de Manuel Bandeira Em golinha com coracidade O bicho não era o cão, não era o gato, não era o rato O bicho não era o gato, não era o gato, não era o gato E aí, e aí, e aí, doido? Conflito, é? Conflito? Conflito social Social Pode crer, das antigas Punk rock, rock, rock Vou tocar uma música agora de uma boda chamada Atestado de pobreza Quem ficar parado a gente não toca mais nenhuma, falou? Pois da cidade Somos o pois Movimento punk, forte e unido Está perturbando a sociedade Somos combatendo todos os males Dizem que somos opões da cidade E somos opões da minha ferida Que não cicatriza Somos o detrito Somos o pois É minha ferida Olha quem Não aceitamos Nem obedecemos Os ditadores estão nos temendo Por que esses garotos Estão querendo Pergunta aos fascistas Que vivem dizendo Esses garotos São delinquentes Vamos mandá-los No reformatório Esses garotos São um defente Vamos mandá-los No sanatório Essa é a homenagem da cama de jornal Olha a galera das antigas Falou? A galera Atestado de pobreza Depressivos Toda aquela galera Que fazia o som das antigas Falou? Tocar uma música agora De uma banda chamada Vamos fazer um cover De uma banda chamada Cama de jornal Alguém conhece essa banda? Novela Não quero ver novela Novela mexicana Imagina aí Dublada doida Vale a pena tocar de novo De novo Eu não quero ver novela 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 Nem quero ouvir mais essa música novela Não, caralho Porra Três vezes Para, caralho Tá acabando hein galera Eu vou tocar uma música agora Chamada Cama de jornal Ei, ei Não, caralho Não, caralho Não, caralho Não, caralho Eu não quero morrer Não, caralho Eu não quero morrer Não, caralho Cama de jornal Quero ver Cama de jornal Isso é cama de jornal Não, meu irmão Fuck rock Hardcore De atitude Eu acredito que tenha um pouquinho de atitude Ao contrário de muita gente que corre atrás de carreta cheio de caixa de som Falou? Aí, agora vamos tocar uma música de alma chamada Ratos de Porão Alguém conhece aí? Napartão 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 Não importa! Não importa! Arre, Felipe! Tá curtindo, hein, doido? Pode crer! Toca uma música nova! Agir para vencer! Todo mundo parado, olha pra minha cara! Tem hora que dá, tem que agir, né, velho? Agir para vencer! Vem para vencer, Se está para contestar! Sempre resistir! Sempre resistir! Aqui para vencer! Quem está para contestar? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4